Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo na paz de Deus, tudo certo aqui também, graças ao bom Deus, hoje dia 8 do 8 de 2023, olha aí a nossa lojinha, tá vazia, tá ficando vazia bicho, devagarzinho nós estamos entregando as máquinas, devagarzinho a gente está realizando sonhos, e Deus nos abençoando, que toda honra e toda glória seja dada para Ele, e assim a gente vai vivendo a vida, emocionado e entregando as máquinas, olha que está indo embora lá, queria deixar um grande abraço para o seu Laudecir, lá do Araguaia, lá no PA, PA Asas do Araguaia, é lá no Doverlândia, no Goiás, pense no lugar longe, lugar bom também, na fazenda lá, veio comprar um 25 metros comigo aqui, engatado no FH, e pagou sem ver o caminhão, na confiança do Ricardo, preparei o caminhão, já estamos nessa novela, nesse amor, já faz, acredito que uns dois meses né, seu Laudecir, e o Descizinho, que é o filho dele, passou um susto esse dia aí, tão bom o caminhão, mas pela honra e glória de Deus, está aqui ó, buscando a máquina dele, deixa eu virar aqui, olha que coisa linda, e além do seu Laudecir, o Descizinho, que está aqui comigo né, a Dona Lúcia, que é a mãe de todos aí, um abraço para ela, também o Luan, da Dona Lúcia, salviano né, o Luan, coisa boa né, Doverlândia, olha lá, olha lá o patrão, aí sim hein, vai ficar famoso hein, quem vê esse bichão rodando aí ó, buzina pro homem na estrada aí, aí tem todos os lugares, tem a, tem o nosso adesivo aí, e você vai identificar facilmente o, o caminhão dele aí, tá bom, olha lá, 25 metros, Doverlândia é o palco hein, divisa lá com o Ribeirãozinho no Goiás, e o Descizinho é de João, é Bom Jesus de Goiás, e também um salve aí, para o nosso amigo Ado, lá do Sicred, Deus abençoe Ado aí, a empreitada, olha o povo aí ó, aí sim hein, Coisa boa, Deus abençoe, boa viagem, olha aí ó, coisa de primeira, vamos acompanhando o bichão aí, vai fazer a esquina ali, olha que coisa linda, eita, aí se eu lá descer, essa senhora, é coisa linda hein, Deus abençoe, olha só que coisa linda, e nós vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma, para mais uma venda, e Deus abençoe aí, toda a família, o Descizinho, toda a família aí, e que o caminhão seja benção, para a vida de vocês, que a proteção divina, e o manto sagrado do Pai querido e amado, recaia sobre todos vocês aí, tá bom, da rodagem aí, Goiás é o palco gente, abraços, fiquem todos na Pai de Deus, e nós aqui, emocionados que tamo, de entregar um conjuntão desse, a gente sempre vende cavalo, sempre vende, às vezes um conjunto de ALS, mas a 25 metros é bonito de ver embora né, você tá doido, e nós aqui chegando na lojinha, graças a Deus, tamo juntos, Deus abençoe todos aí, tá bom, de norte a sul, de leste a oeste, Deus é sempre soberano nas decisões, tudo de bom.